Fala, meus amigos! Como vocês estão? Sejam muito bem-vindos aqui ao meu canal. Meu nome é Ronald Vico e nesse vídeo eu vou te ensinar como criar uma tabela personalizada, né? Então, um layout de tabela mais personalizado aí dentro do seu Power Apps. Então, eu espero que você goste e no final do vídeo você vai aprender a ter uma tabela como essa daqui. Então, a gente tem a nossa tabela comum de tabela de dados do Power Apps e no final a gente vai aprender a incrementar ela, deixar melhor não só visualmente, mas também deixar com mais opções de trabalho desse objeto aí de tabela dentro do Power Apps. Beleza? Para assistir para a aula eu vou pedir rapidamente que você considere se inscrever no canal. O conteúdo aqui é gratuito, como todos os outros aqui do canal, né? Então, peço sua ajuda aí se inscrevendo e compartilhando os vídeos aqui do canal, para o canal crescer e eu conseguir dedicar mais tempo aqui criando conteúdos gratuitos para você. Beleza? Muito obrigado e agora sim, vamos para a nossa aula. Bom, galera, eu já vim aqui para o Power Apps e a gente vai criar aqui então uma tabela com um layout diferenciado aí, né? Um layout personalizado que vai deixar muito melhor aí a interface para o seu usuário, tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer para criar essa tabela aí com essa interface maneira, a gente vai primeiro conectar os dados, né? Então, vamos aqui, né? Nos dados, adicionar dados, Excel Online e eu vou adicionar o quê? Vou adicionar essa tabela aqui, que eu já deixei criada aqui no meu SharePoint, que nada mais é do que uma tabela de pessoas, tá vendo? Então, eu tenho aqui o nome, o sexo, a idade e quantas vendas essa pessoa fez na minha empresa, tá? Então, eu criei essa tabela fictícia e eu vou reproduzir ela lá, só que eu vou deixar ela um pouco com visual diferenciado, tá? Então, beleza, vamos aqui adicionar dados, né? Primeiramente, Excel Online, opa, Excel Online, clica, beleza. Aqui eu deixei no meu SharePoint mesmo, então ele vai estar aqui dentro, tá? Então, eu estou na frente aqui, mas ele está aqui embaixo, então deixa eu escrever aqui, ó, pessoas, achei. Qual a tabela dentro desse arquivo que eu quero utilizar? Eu quero utilizar TB Pessoas, vou clicar em Conectar aqui, tá? Conectar e ele pergunta se eu quero gerar um ID automático ou se eu quero usar um que já existe, no meu caso já existe, então eu vou selecionar aqui. Beleza, TB Pessoas veio para cá, ó, tá vendo? Então, eu já tenho essa tabela, essa tabela de dados dentro do meu Power Apps. Então, o que que normalmente uma pessoa iniciante faz, né, na hora de inserir essa tabela para visualização aí dentro do aplicativo? Tem aqui, e eu já ensinei no canal também, que tem esse objeto tabela de dados, né, que normalmente as pessoas colocam. Então, tabela de dados, aí ele fala que você tem que selecionar o dado, né, ou seja, esse dado aqui, você tem que escolher um para ser a visualização que vai aparecer ali na tabela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou simplesmente selecionar, vou deixar um pouco menorzinho eu aqui para não atrapalhar, eu vou selecionar aqui no lado direito o que? A fonte de dados, né? Então, fonte de dados, TB Pessoas. Então, o que que vai acontecer? Depois que eu seleciono aqui, eu posso selecionar quais campos eu quero que apareça na tabela. Então, eu vou colocar todos os campos, tá bom? Isso aqui é o que normalmente as pessoas fazem, né? E daí, ela fica com esse visual aqui, e o que a gente pode editar aqui é texto do cabeçalho, se quer deixar visível ou não uma coluna, né, largura, e consegue mexer em algumas propriedades avançadas, né, de altura, largura e etc, tá bom? Consigo colocar um hiperlink também, e é isso que você consegue fazer nessa tabela. Mas nesse vídeo aqui, eu quero mostrar uma outra opção que você pode ter aí na hora de desenvolver a sua tabela. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou deixar essa aqui aqui, e vou lá e criar uma nova tela com vocês, tá? Então, eu vou vir aqui, nova tela em branco. Nessa tela aqui, o que que eu vou fazer? Em vez de eu usar uma tabela de dados, eu vou usar a galeria, tá? E na galeria, eu vou colocar aqui, eu poderia colocar horizontal ou vertical, tá? Depois eu explico, mas ó, vou colocar aqui vertical. E o que que eu vou fazer nessa galeria? Eu vou apagar tudo que tem aqui, tá vendo? E eu vou colocar na galeria a tabela. Aí, nessa galeria, eu posso inserir os campos que eu quero, né? Então, por exemplo, entrada de texto, vou colocar aqui, que o default é desitem.id, por exemplo. E vou colocar aqui. Opa, ele não colou dentro da galeria, agora foi. Então, ó, id, tá vendo? Coloco aqui, ctrl-c, ctrl-v, coloco aqui do lado, desitem.nome. Tá vendo? Opa, não é nome? Como é que eu coloquei aqui? Deixa eu ver. Desitem.nome, beleza. Desitem, tá vendo? Então, eu posso ir colocando aqui, o sexo, né? Ó, sexo, vamos lá. Ctrl-c, ctrl-v. Então, eu vou colocando aqui lado a lado, do jeito que eu quiser, na ordem que eu quiser também, né? E assim por diante. Falta só a idade aqui, né? Então, eu vou colocar isso pra cá. Aqui, idade. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou diminuir o tamanho aqui, fazendo ficar num formato praticamente de tabela, não sei se vocês conseguem enxergar isso aqui, né? Poderia colocar mais pertinho aqui, né? Deixar um pouco maior o nome, diminuir esse MF, tá vendo? E tô montando o quê? Uma tabela, só que tá diferente. Vocês perceberam que ela tá diferente do tamanho daquela outra, né? Da outra tela. Então, se eu vim aqui e olhar essa tabela e essa tabela, vocês já viram que essa aqui já tá com uma diferença de layout, né? Ela tá com os campos redondinhos e tudo mais. E a grande vantagem aqui é que cada um desses itens, né? Eu tenho a opção de usar eles aqui, ó, quando eu seleciono, tá vendo? Então, eu consigo mexer no campo específico, coisa que eu não consigo fazer aqui no Data Table, tá vendo? Não consigo fazer isso, tenho que fazer na coluna inteira. Tá vendo? Então, a ideia aqui é começar a nossa personalização. Então, ó, quando for masculino aqui, né? Eu vou simplesmente deixar, sei lá, azul. Eu vou deixar rosa quando for masculino e quando for feminino eu vou deixar verde. Sei lá, tô chutando aqui um layout, tá? Não é? A ideia aqui é mostrar as possibilidades. Então, eu vim aqui, vou lá no color, né? E a color vai ser qual? If this item.sexo igual a m de masculino, o RGB vai ser um, se não vai ser outro, né? Então, se for masculino, eu vou simplesmente colocar, sei lá, vermelho, tá bom? E se for feminino ou outro, né? Eu vou colocar ele como azul. Olha só. Olha só. Masculino, feminino. Masculino, feminino. Beleza? Então, eu começo a fazer formatações na minha tabela utilizando o Gallery. Inclusive, aqui, o que eu vou fazer agora? Nesse aqui é a idade. Então, quando a idade for maior do que 30, eu vou deixar a cor de fundo. Então, ó, o fio, né? Que é o preenchimento, a tradução de fio é preenchimento. E eu vou fazer a mesma coisa. Eu posso colocar uma condição. Se this item.idade for maior do que, sei lá, 30, vai ficar de uma cor, se não vai ficar de outra. Então, se for maior do que 30, eu vou colocar, eu vou colocar simplesmente uma cor vermelhinha e a opacidade eu vou colocar aqui de 0,5, né? E aqui eu vou simplesmente copiar 0, 100 e, opa, não é ponto idade aqui, é ponto, ah não, é idade sim. Eu que, beleza, ele tá reclamando aqui que isso aqui tá como texto lá na tabela. Então, eu vou colocar aqui value pra transformar esse texto em valor, tá? Então, como era texto, transformei em valor, verifico se é maior que 30, se for maior que 30, pinto com essa cor, se não for maior que 30, pinto com essa cor, ok? E aqui tá ficando a nossa tabela personalizada, né? E eu consigo também, galera, fazer coisas mais avançadas ainda, não só em termos de personalização, mas, por exemplo, quando a pessoa clicar nesse registro, fazer alguma coisa, né? Então, no on select aqui, por exemplo, se esse número for, sei lá, maior que 50, né? Se ele já fez mais do que 50 vendas, eu quero executar algum tipo de tarefa. Então, a gente consegue fazer tudo isso aqui utilizando o gallery, tá? Faltou só, né? A gente deixar bem bonitinho aqui assim. E também colocar o cabeçalho. Mas aí o cabeçalho é o mesmo esquema, tá? Você vem, copia normalmente os campos aqui, né? Cola aqui fora. E daí, monta os textos. Ou então, vocês podem montar também de outras formas, a imagem, sei lá, pensar num jeito de deixar bacana aqui o cabeçalho. Mas, a princípio, você conseguiria utilizar o text box mesmo e ir criando aqui o seu cabeçalho, tá bom? Mas a ideia é mostrar pra vocês que dá pra fazer uma tabela personalizada, né? E também ir mais a fundo aí, criar coisas avançadas no on select e tudo mais. A gente consegue também, né? Colocar um ícone, né? Coisa que na tabela não daria pra fazer. Então, a gente consegue, por exemplo, colocar aqui um ícone do tipo... Vou escolher um ícone aqui. Aqui, ó. Se ele vendeu mais do que... Olha aqui, ó. Esse ícone aqui, qual que é? Vamos ver, ó. Icon, Emoji Smile, tá vendo? Então, Emoji Smile é o feliz. Então, vou dar um Ctrl C. Vou colar aqui na Gallery, tá vendo? E colocar aqui, ó. E o que eu vou fazer no ícone? Icon, na propriedade ícone desse objeto ícone, o que eu vou fazer? If, se this item.vendas for maior do que 50, eu vou ficar feliz. Se o cara vendeu mais do que 50, né? Eu vou ficar feliz. Se ele vendeu menos que 50, eu vou ficar Emoji Sad, né? Triste. E olha só. Mesmo erro que deu no outro, deu aqui, tá? Tá como texto. E aqui tem que ser value, porque eu só posso comparar número com número e texto com texto, tá? Então, faltou colocar. E aqui está a nossa tabela personalizada, tá bom? E olha aqui. Feliz quando for maior do que 50. Triste, porque ele só vendeu 0 ou 1, tá vendo? Olha só, vendeu 50, tá triste. Ah, Rona, eu consigo mudar a cor? Mesmo esquema, tá bom? Então, você vem aqui no color, né? E daí você coloca aqui, if value this item.vendas maior que 50, vai ser um valor, se não vai ser outro. E daí a gente coloca aqui. Se vendeu mais do que 50, a gente está feliz. Vamos colocar aqui verde, né? Vamos colocar verde, beleza? E se não vendeu mais do que 50, vou colocar vermelho aqui. Beleza? Olha só, olha só como é que ficou. Podia diminuir a opacidade um pouquinho, para ficar menos gritante, né? Vou colocar aqui um 0.6, vamos ver se vai melhorar. Não melhorou muito não, mas... Ah, melhorou sim. Aí ele fica menos gritante na tela. E aqui está a nossa tabela personalizada. Para apagar o separator aqui, tá? Para retirar essa linha, né? Que fica uma linha aqui meio estranha. Então, você consegue vir aqui e excluir, tá? Mas é claro que se você quiser deixar a linha... Então, ó, vou excluir. Sumiu a linha, beleza? Para ficar mais elegante aí a tabela. Mas se quiser deixar a linha para saber a separação, também dá. E além de tirar o separador, a gente consegue também, né? Vamos tirar o border desses campos. Para a gente ver que com o border fica bonito, né? Com a borda. Mas se eu tirar todos os border... Ó. Né? Vou apagar o border... O border... O border color aqui. Opa, não é o border color. Ficou preto, na verdade. Então, vem aqui no border style. Nome. Tá vendo? Então, eu estou colocando nenhuma borda. Na hora que eu tiro a borda, é assim que vai ficar a tabela. Tá vendo? Agora fica com uma cara mais ainda de tabela do que anteriormente. Tá vendo? Fica só os números. E quando eu passo o mouse, olha só. Fica bem mais bonito, ó. Tá vendo? Então, essa aqui é a tabela que a gente vai ter no final. Tá vendo? E eu posso colocar alguma mensagem quando clicar e tudo mais. Vai ficar assim a tabela. Então, essa aqui é a nossa tabela finalizada. E eu vou colocar ela lado a lado da tabela comum, né? Que seria essa daqui, do objeto tabela de dados. Para a gente ter uma ideia de layout. Para ver qual que você acha que fica mais elegante aí na interface de usuário, né? Então, eu vou vir aqui, editar campos. Vou colocar todos, né? E beleza. Essa aqui é a tabela comum, né? A tabela do Power Apps. E essa aqui é que eu criei. Quando eu passo o mouse, inclusive, né? Qual que você acha que fica mais da hora? Né? Eu particularmente gosto mais dessa daqui. Mas é claro que essa aqui também tem a sua utilidade e facilidade na criação. Beleza? Então, por esse vídeo é isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa aula, tá? De ter aprendido como deixar essa tabela personalizada. Dando aí uma ideia para as suas aplicações. Além disso, você ainda pode utilizar o One Select aqui, né? Nos campos e tudo mais. Então, eu espero realmente que tenha dado aí uma luz na sua mente. E, se você assistiu até o final, vou deixar aqui uma palavra mágica. Então, quando você deixar um comentário aqui no vídeo, escreva a palavra emoji, tá? Então, se você escrever emoji nos seus comentários, eu vou saber que você assistiu até o final. Porque você curtiu o conteúdo. Porque só quem assistiu até o final vai entender a palavra emoji aí no comentário. Beleza? E eu gostaria de explicar que por que eu já sabia fazer isso, né? Como que eu aprendi isso aqui. E todo esse conhecimento de Power Apps, as fórmulas, por exemplo, vêm do Excel. Se você já mexe com o Excel, você já sabe. Essa criação de tabela usando o Gallery, parte do mesmo princípio dos relatórios do Access, no Microsoft Access, tá? Então, tudo aqui é meio que um conjunto de outros aplicativos que a Microsoft já criou, tá? Então, por isso que quem já mexe muito aí nos aplicativos da Microsoft, entende Power Apps muito mais fácil, tá? Então, se você não sabe, inclusive o Power Apps veio do InfoPath. Então, dá uma pesquisada aí se você quiser saber o que é. Mas é um aplicativo antigo na Microsoft. Então, tudo que a gente já aprendeu na Microsoft, a gente pode reutilizar nas novas aplicações delas. E isso é muito interessante, tá? Só deixando esse adendo aqui, porque eu acho bacana vocês saberem. Muito obrigado a você que assistiu até aqui. A gente se vê aí numa próxima aula, no próximo vídeo. Compartilha, dá like. Valeu!